Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria trazer um assunto, lógico, tão importante quanto vários outros que nós abordamos de forma técnica e quero trazer com vários detalhes, porque hoje nós vamos falar sobre nossa placa solar, nosso investimento aí essencial para nosso sistema fotovoltaico, off-grid e também on-grid, mas nosso foco é o off-grid e hoje a questão principal é como escolher a melhor placa na hora que a gente for fazer a nossa compra de placas solares para utilizar no nosso sistema. Devemos, antes de fazer essa compra, observar alguns pontos muito importantes e eu estou trazendo para vocês um apanhado das características comuns e as características técnicas dessa placa para que você não erre ou cometa o erro que vários inscritos já conversaram comigo e já me relataram que cometeram esses erros e a partir de agora você não vai mais cometer esse erro, porque nós vamos trazer todos os detalhes técnicos para que você faça a melhor compra, gaste menos dinheiro e tenha uma maior eficiência no seu sistema fotovoltaico. Vamos para a primeira dica? Vou começar com duas características comuns das placas, para a gente entender melhor como é que a gente vai fazer uma bela compra e ter uma maior eficiência. Um inscrito me perguntou, Tarsísio, estou comprando aqui a minha placa e tem uma opção aqui mais cara, mas ela é mais eficiente, aqui diz que é 22% de eficiência preço é 20% e outra mais barata, está com 18% e aí eu vou produzir mais 20% a mais com essa placa mais cara. Pessoal, de forma bem simples, rápida e objetiva. Essa eficiência que está anunciada lá, essa placa maior, com eficiência chegando aí nos 20%, 22%, isso foi obtido na hora da fabricação da placa. Não é agora na hora da produção que ela vai lhe entregar 22% a mais? Presta atenção, na hora da fabricação dessa placa, eles conseguiram colocar uma potência em watts num tamanho menor dessa placa. Como é que eles conseguiram isso? Com eficiência das células maior. Mas nesse momento da venda, aquela placa de 500 watts com 22% de eficiência anunciado, vai lhe entregar os mesmos 500 watts daquela placa com 18, 17% de eficiência. Só que a placa que tem maior eficiência, ela vai conseguir lhe entregar esse tanto de watts, esses 500 watts, num tamanho menor de placa, por isso que ela é mais eficiente. Mas vai ser os mesmos 500 da outra mais barata com menos eficiência. Só que por causa que a outra tem uma eficiência menor, ela vai lhe entregar essa quantidade de watts em um tamanho maior, entendeu? Mas entre uma e outra, você vai estar com os mesmos 500 watts. Estou usando 500 como referência, um exemplo, não de tamanho comercial. Só para vocês entenderem que nesse momento da compra, a opção por essa eficiência não quer dizer que você vai ter um desempenho melhor em watts na produção, não. Essa eficiência foi na fabricação. fabricação, um tamanho menor com a mesma potência de outra placa de 500 que precisou de mais células para entregar esses 500 watts. Essa é uma questão importante. Ou seja, você está querendo economizar, não está limitado ali no seu espaço, então a de 500 watts com eficiência menor vai lhe entregar os mesmos 500 watts daquela outra placa. Entendeu? Segundo ponto, pessoal. Outra dúvida de um outro inscrito. Tarsísio, vejo alguns anúncios aqui. Monocristalina, policristalina. Pessoal, vamos direto. Tem um vídeo aqui que eu já expliquei o que era o policristalino, o que era o monocristalino, tal, que são vários cristais, o outro é um cristal só. Mas na prática, a monocristalina é mais eficiente? É mais eficiente. Porém, é mais sensível. Tarsísio, e como é que eu vou escolher? Já que uma é mais eficiente, é mais sensível, a outra que não é tão eficiente, é mais resistente? É em relação, pessoal, a sua região, ao calor, à luminosidade excessiva. Um exemplo. Aqui no Nordeste, nós temos épocas do ano que a intensidade solar é muito maior do que o normal. Além disso, o calor aqui, a temperatura é bem mais alta. Então, as placas com a tecnologia monocristalina, que são mais sensíveis, ela tende a se degradar primeiro, antes das policristalinas, que tem uma eficiência um pouco menor, mas ela é mais resistente. Então, minha dica é, morou numa região centro-oeste, sudeste, sul, você pode usar tranquilamente a monocristalina sem se preocupar muito com essa questão da durabilidade da sua placa. Aqui no Nordeste, eu prefiro, por essas características técnicas, utilizar a policristalina. A monocristalina é mais sensível. Aqui é muito quente, a incidência é muito forte. Então, eu prefiro que minhas placas durem um pouquinho mais, porque também essa eficiência não é tão considerável assim, não. Agora, eu vou falar de algumas outras características mais técnicas, e aí eu vou te chamar para o quadro. Vamos para o quadro? Vamos lá, pessoal. Para o primeiro quadro técnico aqui, das nossas placas. Vamos falar aqui em preço por watts dessas placas. Uma plaquinha grande aí, por exemplo, 330 watts, custando hoje em torno de 700 reais aqui com frete para a nossa região. E a mesma plaquinha de 150 watts, custando em torno de 420 já com frete aqui para a nossa região. Veja quanto sai o preço de cada watts nessa placa. Na de 300, em torno de 2 reais e 12 centavos por watts. E na de 150, 2,80 reais por watts. Aí você diz, tá, CIS, mas é tão pouca a diferença, mas pega e multiplica por 150, pega esse valor e multiplica por 330, que você vai ver que é muito melhor nós sempre optarmos pelas placas maiores. Outra questão, não é só a questão do preço. O próximo quadro técnico, nós vamos entrar na voltagem e amperagem desses módulos e a limitação que isso ocorre nos módulos pequenos. Quanto à tecnologia, já tem uma aula bem explicativa sobre a tecnologia das placas Half Cell e Full Cell. Vai ficar aí ou na tela final ou no nosso card aqui em cima, uma aulinha sobre a tecnologia Half Cell e Full Cell. Mas, resumidamente, a célula, a placa com células pela metade, ou Half Cell, célula pela metade, ela tem uma tecnologia de várias strings internas. Ou seja, essas strings, como são separadas, se eu tiver um sombreamento parcial da minha placa, tipo a sombra da minha casa pegou aqui nesse quadrante, eu não vou perder a eficiência da placa toda. Eu vou perder só desse módulo que está sombreado. Os outros vão continuar produzindo normalmente e eu vou ter um bom aproveitamento da minha placa. Na Full Cell ou a célula completa, além da célula ser maior, ela é uma string, uma corda só de ligação entre todas essas células. Ou seja, se eu tiver um sombreamento aqui, eu perco praticamente a placa toda. Se eu tiver um sombreamento aqui, eu perco praticamente a placa toda. Ou seja, bem detalhado tem na aula. Só para você relembrar e dar preferência à tecnologia aí, Half Cell, para você não ter perdas com sombreamento. Vamos para o próximo quadro técnico? Vamos lá, pessoal. Para o segundo quadro técnico aqui. Falando sobre voltagem e amperagem dos módulos maiores, dos módulos fotovoltaicos maiores e dos menores. Geralmente, pessoal, a amperagem desses módulos vai ser quase a mesma. Se você pegar alguns módulos hoje de 470 watts, a amperagem vai diferenciar muito pouco aqui. Vai estar lá em torno da casa de 9.7, chegando ali próximo de 10 amperes. Por quê? O que vai influenciar na potência aqui, também é a voltagem. Quanto maior a placa, maior a voltagem. Os módulos aí de 400 perto de 500 watts, vai ter uma voltagem aí de quase 50 volts, ou alguns até mais. E aí você vai multiplicar a corrente vezes a voltagem para ter a potência. Por isso que você tem aqui 8.3 amperes numa de 150 e 8.3 amperes numa de 330. Mas quando você multiplica a amperagem vezes essa voltagem mais baixa, vai dar o 150. Se você multiplicar 8.3 amperes dessa placa pelos 39,75 volts que ela dá em tensão VOC, ou em tensão aberta, ela vai chegar nos 330 watts. Na prática, Tassísio, essa questão aqui da voltagem e amperagem, temos aula sobre isso também, mas de forma bem simples. Você vai precisar de um controlador de carga para usar nas placas maiores, de eficiência total, aí o MPPT, que vai transformar todo o excedente de tensão em corrente. Só que o que muita gente não sabe é que esses controladores de carga MPPT, ele tem uma voltagem mínima para trabalhar, para poder essa máquina, esse circuito, funcionar de forma correta, entregando a eficiência total dessa placa, elas têm uma voltagem mínima. Se você pegar o manual do seu fabricante, ela vai estar lá descrito. Muitos não leem, mas vai estar lá. Se eu pegar um controlador MPPT, desse e colocar um módulo de 150 watts, que entrega apenas 18.7 volts, mesmo eu configurando ele para trabalhar com banco de bateria de 12 volts, não vai atingir a tensão mínima dele. Então, ele já não vai entregar a eficiência total dessa placa. E qual seria a vantagem dessas placas pequenas, tá, Cid? Veja, você quer montar um pequeno sistema aí para algumas lâmpadas em 12 volts, não quer gastar muito com um controlador MPPT, você já tem um controlador baratinho do PWM, então, uma placa de 150 seria o suficiente aí para você iniciar um sistema pequeno de iluminação, vai trabalhar com 12 volts, você não vai obter a potência total da placa, porque justamente vai trabalhar com PWM, mas é o que você precisa ali no momento. E outra situação que você também, hoje, ainda compraria essas placas de 150, é você que já tem essa placa de 150, tá trabalhando aí com um controlador ineficiente PWM, mas você quer migrar para um sistema, um sistema MPPT, e você não quer vender a sua placa que você tem para comprar uma maior, então, nesse caso, você terá que comprar outra igual, outra de 150, para poder fazer uma associação em série, e aí sim ligar naquele controlador de cargas, entendeu? Essas duas interrogações aqui, bifacial, eu não vou entrar muito no mérito da tecnologia aqui das placas bifacial, que seria aquela que tem a célula fotovoltaica dos dois lados, faz a captação dos dois lados, porque na aula, curso, no curso, monte o off-grid do zero, que está aí na tela final, eu falo bem direitinho aí da tecnologia bifacial, e para que ela vale a pena, então, dá uma conferida lá, porque para a gente aqui, o usuário comum, dificilmente a gente vai utilizar essa tecnologia aqui, dá uma conferida lá. para finalizar, Tarsísio, a dica aí, vai comprar, está lá, 500 watts, mais eficiente, mais cara, 500 watts, menos eficiente, mais barata, sabe que a menos eficiente, só vai ser um pouquinho maior, tem espaço no telhado, compra a mais barata, de 500, não a mais cara, pole, ou mono cristalino, está em lugar mais frio, não tem incidência solar, altas temperaturas, como aqui no Nordeste, vai de mono, se puder, se não, se está aqui no calor, nem muita incidência, vai de pole, half ou full, sempre half pessoal, só se não der mesmo, se puder, placas maiores, custo benefício, muito melhor, associação, mais fácil, para trabalhar com os controladores MPPT, pronto pessoal, essas foram algumas dicas, para ajudar você aí, a comprar seu módulo, fotovoltaico, de forma correta, abraço, se não der mesmo, a gente, a gente, a gente, Obrigado.